Fale in love, not knowing what it was, I will not... Ai, Bia, peraí que eu tenho que atender o celular, tá? Rapidinho. Benaza, shloof. Alô? Oi, gata. E aí? Fazeram que nesse dia dos namorados? Ah, nada. Tô em casa, por quê? Quer dar um rolê? Ai, Juan. Hoje é quarta-feira. E daí? Vamos só beber alguma coisa, conversar. É dia dos namorados. Não vamos deixar passar em branco, né? Ai, Juan. Eu tenho que ver. Porque eu tenho que ver se a gata ali pode ficar com a Bianca. Você sabe, né? Então, beleza. Daqui uma hora eu passei pra te pegar. Ai, xa. Oi, amiga. Tudo bem? Deixa eu te perguntar. Você vai sair hoje no dia dos namorados? Ah, é que o Juan me ligou e ele queria sair pra dar uma volta, sabe? Daí a gata ali não vai poder ficar com a Bianca, porque ela vai sair também nos dias dos namorados. Será que você podia ficar com ela um pouquinho pra mim? Ai, amiga. Muito obrigada. Você é um amor. Tchau, 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 tchau. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meus amores, eu estou aqui no closet me trocando, porque eu vou sair com o Juan hoje no dia dos namorados. Hoje é quarta-feira. Mas provavelmente vocês não vão estar vendo esse vídeo hoje, só no sábado. E olhem só lá no espelho o penteadinho que eu fiz, eu aprendi num tutorial que eu vi no YouTube, super legal. Bom, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Bom, eu vou terminar de me trocar, passar uma maquiagem, escolher uma roupa e vou dar um rolezinho com o Juan. Eu acho que a gente vai ficar com o Juan hoje no dia, eu acho que a gente vai ficar com o Juan hoje no dia. E oi, oi, oi! Ai, gente, eu tô muito, muito empolgada Porque esse é o primeiro dia dos namorados que eu vou comemorar Sério, porque embora eu estivesse morando com o Jonathan, tudo A gente nunca comemorou os dias dos namorados Então, tecnicamente, esse é o meu primeiro dia dos namorados Comemorado, né? Vocês entenderam, né? E embora eu só esteja indo tomar alguma coisa Não sei, acho que é isso que o Juan vai fazer Talvez comer uma portãozinha de alguma coisa em algum barzinho Eu tô muito, muito animada, de verdade Porque, tipo assim, desde quando eu era adolescente Que o meu sonho sempre foi comemorar os dias dos namorados Mas nunca deu certo, né? Fazer o quê? Agora é a primeira oportunidade que eu tô tendo E eu quero curtir muito Por isso que eu dei uma produzida assim, sabe? Arrumei o cabelo Que, aliás, gente, eu acho que vocês devem estar notando que o meu cabelo tá meio branco Não é que tá meio branco, é que ele tá acinzentado Porque eu fiz matização nele, tá? Então, não liguei, não Mas deixa eu ir que eu quero ver se o Juan já chegou Bom, meus amores Acabamos de sair lá da casa da Aisha Já deixamos a Bianca lá Ah, é, e eu já encontrei com o Juan Ele que tá dirigindo A gente tá no carro dele Daí agora a gente já tá indo pra sei lá onde que a gente tá indo Porque o Juan não quer me contar Eu já insisti, já briguei com ele Ele não me fala Disse que é surpresa Vê se pode um negócio desses Tô morrendo de curiosidade pra saber se é algum restaurante especial Aquelas, né? Quem pensa que tá indo pro restaurante chique Mas, enfim, quando chegar lá eu vlogo tudo pra vocês, tá bom, meus amores? Até mais Bom, então, gente Acabamos de chegar aqui no lugar especial que o Juan falou Ainda não sei o que é Porque aqui, pelo que eu tô vendo Não tem nem restaurante, nem barzinho Pelo contrário É um local bem pacato Não tem quase ninguém andando pras ruas É bem bonitinho, sabe? Bem fofo, gostoso, assim, pra passear e tal Mas eu não sei A gente pode tomar alguma coisa por aqui Quer ver, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Dar um zoom aqui Olha só Tem bastante campo Bastante natureza Tá o entardecer lindo, né? O crepúsculo que fala, né? E é uma tarde muito bonita Porém, não sei o que a gente vai fazer por aqui E o Juan me deu uma máscara de dormir Falou que ele ia me colocar Porque ele não quer que eu veja Ele quer me levar lá de surpresa Vê se pode um negócio desses O que esse Juan tá aprontando, né, gente? Mas vamos colocar a máscara, né? E ver no que que dá Ai, ai Não acredito que você fez eu colocar uma máscara de dormir no meio da rua Não tirar venda, hein? Ai, não tô tirando Vem mais pra frente É meio difícil andar quando não se enxerga, sabe? Relaxa, gata Já pode tirar E aí O que acha? Meu Deus, Juan Uau E aí Tchau. Gostou? Eu... Eu nem sei o que dizer, mãe. É perfeito. Parece que eu tô sonhando. Você merece isso. E muito mais. Ai, nossa, você é tão fofo. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu amei. Ai, que tudo, que tudo. Ah, que isso. Já tem uns dias que estou planejando isso para você. Desde quando fomos ao cinema. Eu tô amando tudo isso. É tudo muito fofo. Muito obrigada. E isso, tem um motivo para tudo isso. É? E... Qual é o motivo? Branca, já tem um tempo que eu quero falar isso para você. Desde quando a gente deu nosso primeiro beijo. Mas agora é a hora. Quer namorar comigo? Ai, lindo. É claro que eu quero. Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Você não imagina. Ah. Hum. Hum. Vamos tirar uma foto para eternizar esse momento. Hum. 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 Eu sei que é muito clichê. Mas toma. Uma flor para uma flor. Hahaha. Ai, lindo. Obrigada. Eu sempre quis dizer isso. Ai, bobo. Mas aqui está seu presente Feliz dia dos namorados Nossa, mais presente? Se eu pudesse, te darei o mundo E quem diria que até essa caixinha de cima do puff era pra mim Vem cá Eu estou muito feliz por você ter aceitado E eu estou muito feliz por tudo Gente do céu Eu não estou acreditando Não estou acreditando Que eu estou aqui Que tudo está acontecendo Que toda essa surpresa foi feita pra mim Não, não é possível Parece que eu estou sonhando Vocês não tem noção Sério, eu fui pedido em namoro Depois eu mostro a minha aliança pra vocês Gente, é tudo bonitinho Tem um coraçãozinho vermelho em cima É muito fofo Mas, gente, eu estou muito feliz Sério, vocês não tem noção Eu nem sei o que dizer O Juan está lá sentado na cama Enquanto eu gravo aqui pra vocês Porque ele é tão paciente Que ele até esperou que eu gravar e tudo mais Olha lá ele lá, tá vendo? Ai, que tudo Gente, eu estou muito feliz Alguém tão especial como você Merece uma coisa especial Por isso, preparei umas coisas deliciosas pra gente comer Obrigada, amor Eu só vou gravar um pouquinho rapidinho Pro pessoal lá do canal E já vou, tá? Ai, gente Fala pra mim Se não é tudo muito fofo Além de tudo Tem um jantar romântico Olha só Deixa eu mostrar pra vocês aqui O quarto que ele preparou Daí tem essa mesa aqui Que é pra gente comer Tem esse coração em cima Que combina com as cadeiras Que eu achei muito chique Muito lindo Olha só Eu adorei Porque eu adoro coisa dourada, né? Então eu achei muito legal Bom Daí, vindo pra cá Tem ali onde está o Juan Tem tipo uma mesinha Que ele está preparando uns drinks Uma limonada aqui Ai, esse amor aqui Fofo, olha Preparou toda essa limonada aqui Pra gente tomar Daí aqui Ele Deixa eu mostrar pra vocês Cada detalhe, ó Tá vendo? Aqui tem vários portas-retratos Espalhados pelo quarto Que são de momentos Que nós passamos Tipo esse daqui É de quando a gente Salvou o gatinho de rua lá Que eu vou deixar o vídeo aqui Na descrição Pra vocês verem Se vocês não viram Daí aqui tem os docinhos Olha só Tem muito chocolate Vou sair daqui rolando, né, gente? Tanto chocolate Que ele comprou pra mim Bom Daí aqui Essa mesa aqui Tem um espelho Umas coisinhas De dia dos namorados E a mesa das comidinhas Que nós vamos comer É tudo doce Ele sabe que eu gosto de doce Então preparou tudo doce Pra gente Olha só Tem todo tipo de biscoitinho Pãozinho Torta Cupcake Bolo E é tudo Se vocês repararem Tá bom, Juan Aí, ó Se vocês repararem É tudo Em formatinho de coração, gente É tudo temático E vocês já devem saber Que eu sempre falo pra vocês Que eu adoro coisa temática Eu amo mesmo De paixão Daí, vindo pra cá É tipo o quarto, né Onde a gente vai ficar E aí tem outra mesa aqui, olha Com vários cartõezinhos Eu já dei uma olhada em alguns São todos com declaração de amor Falando de momentos nossos Tipo esse daqui, olha De quando a gente se vejou Pela primeira vez Esse aqui Quando a gente fez uma caminhada Que eu só postei uma coisa Lá no Instagram Ali também Do acampamento Que a gente fez Que eu vou deixar o link Pro vídeo aqui Na descrição Do nosso primeiro beijo Olha só Tudo decoradinho Com escrito love Que é amor, né Em inglês Tem essa velinha aromática Que depois a gente vai acender Com certeza Daí aqui tem uma fotinha Da despedida de solteira Da Gata Lee Que eu vou deixar o link Na descrição aqui também Aí aqui mais fotos Do acampamento De quando a gente pegou O gatinho Tem vários balõezinhos Escrito Coisinhas de amor Daí aqui tem uma cômoda Que tem uma caixinha Com corações E tal Umas almofadinhas Presentinhos pra mim Como sempre, né Mais presentinhos E aqui, olha Tem outra caixa de chocolate Pra me engordar pra caramba E sair rolando E olha só Na parede tem uns corações Feitos de rosas Esses balões aqui Sinto feliz dia dos namorados Em inglês, né Mas é Aí olha só Os corações feitos de flor Gente, é flor natural Detalhe Essas da cama também São flores naturais Daí aqui tem uma caixa De pétalas de rosa E pétalas de rosa Espalhadas no chão E em cima da cama E aqueles ursinhos ali Também são pra mim Tô muito feliz, gente E esse aqui Essa caixinha que tá aqui Em cima do puff Que é o presente Que ele tava falando pra mim Não sei se vocês notaram E aqui, olha Tem champanhe Com duas taças E mais um presentinho Que eu não faço ideia Do que seja E aí aqui em cima Olha, tem outra caixa De chocolate Aqui tá a minha aliança Que eu falei pra vocês Que é de coração Que eu ia mostrar pra vocês E aqui Mais fotinhas de lá Quando a gente deu Nosso primeiro beijo No acampamento E pra cá Tem mais balões Aqui tem tipo Uma adega Com alguns vinhos Tem até um vinho Ali em cima Mais balõezinhos aqui Aqui tem um frigobar Pra gente tomar Com uma coisa gelada Um boquê Um botão de rosas Corações Outra caixa de bombom Pra mim rolar mesmo Me tupir De tanto que o meu chocolate E aí, ó Vindo pra cá Essa aqui é a visão Mais ou menos que geral Daqui do quarto Por assim dizer Daí aqui tem uma saletinha Não é uma saletinha É tipo uma sala de banho Que tem essa ofuro Que com certeza Eu vou querer entrar aqui Porque eu não posso perder A oportunidade De se alimentar Essa hidromassagem E tem vários Coraçõezinhos pendurados Tapetinho de coração Tem uma televisão Pra gente ficar assistindo Coisinhas românticas Enquanto ficamos No furô Daí aqui tem Chinelinhos Travesseira Amenidades de banho Toalha Roupões, né? Pra gente colocar Umas velas Pra deixar aquele ambiente Mais romântico Tem ali As toalhinhas Aqui as amenidades E aqui uma fotinha Olha De quando a gente se conheceu Lá em Nova York Que eu vou deixar o vídeo Aqui na descrição Também pra vocês verem E aqui o videozinho Do carnaval De quando a gente foi Pro Rio de Janeiro Também vou deixar o vídeo Aqui na descrição E aí, bom Vamos continuar pelo tour Que o vídeo já vai ficar Mega gigante Que ainda tenho muita coisa Pra mostrar pra vocês Que eu quero acompanhar Tudinho aqui Tudo que acontecer aqui Eu quero mostrar pra vocês E é por isso que eu quero Que vocês deixem o like Aqui no vídeo Porque ajuda muito Muito o canal E se você ainda não é inscrito Se inscreva Pra vocês não perderem Os próximos vídeos Daí, olhem só Até as nossas iniciais Ele colocou ali Gente Até esse detalhe Ele se atentou Tem as letrinhas ali Estritulove Em cima da lareira Que tá friozinho Tá bem friozinho A gente vai acender a lareira Depois Daí aqui Tem mais chocolate E um presentinho ali do lado Não sei se vai chocolate também Aqui tem uns morangos Uns drinquezinhos E aqui mais coisa Pra gente beber Olha, uma garrafa Com uma rosa Coração E gelo Tacinhas temáticas Dele e dela Um vaso de flores Tudo muito bonitinho Muito arrumadinho E ali do lado Tem um violão Acho que o Ruma Vai tocar pra mim Gente Que fofo Aí tem umas poltroninhas aqui Esse sofazinho Que parece bem confortável Bem gostosinho Aconchegante E essa daqui É a visão geral Do quarto E gente Eu vou tirar milhares E trilhares De fotinhas aqui Então Me sigam lá no Instagram Pra não perder as fotinhas É Branca Underline Lopo O link vai estar aí Na descrição E aí Vamos comer? Vamos sim Mas peraí Que vocês vão mostrar Essa parte aqui Que eu ainda não mostrei Bom gente Então Vocês já viram Essa partinha O Ruma já tá me chamando Pra comer E aqui é o banheiro Que faltou mostrar pra vocês Olha só Tem esses tapetes aqui De formato de coração Box Toalhas Eu fiquei apaixonada Pela banheira Né gente Olha só Que banheira divina Maravilhosa Super amei Aí aqui tem uma janelinha Com cortina Que dá pra fechar O espelho Em formato de coração E gente Olha essa pia Até a pia Em formato de coração E aqui atrás Escondidinho O vaso sanitário Porque aqui é de vidro E tem a cortininha ali Mas então é isso Gente Então essa daqui É a visão geral Do quartinho Que eu tô ficando E por favor Deixem pra mim Aqui nos comentários A opinião de vocês Eu quero saber O que vocês acharam daqui O que vocês estão achando Do meu dia dos namorados Vocês são meus best friends Então eu preciso muito Muito falar com vocês Eu quero conselhos Quero opiniões Quero tudo Mesmo de sempre Vocês já sabem né Falem comigo Porque eu amo 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 Ler o comentáriozinho De vocês O chocolate está quente Vem Já tô indo Gente Eu vou lá comer Porque o Juan Tá me chamando Faz tempo Tá Então gente Já tá prontinho Aqui nossa janta Vamos jantar doces Olha só que legal Vamos jantar doces Fundir Pra ser mais específica E cupcakes É fundir de chocolate Cupcakes Não sei o que contém Na cabeça Mas ele tá passando Laranja no chocolate Eu não como laranja De jeito nenhum Imagina com chocolate Ali ó Tá vendo Pra vocês verem Que eu não tô inventando Eu vou comer só morangos Porque eu sou apaixonada Por morango No fundir de chocolate Adoro Adoro Ele sabia que eu gostava De fundir Então já preparou O fundizinho pra gente Tá tudo do seu gosto? Tá sim amor Tá tudo perfeito Tô feliz Por estar aqui com você Eu também tô muito feliz Eu nunca imaginei Que ia ter um dia Tão feliz como esse Que bom Pois se você está feliz Eu também estou Bom gente Nós já comemos Aí agora eu sentei um pouquinho Aqui nesse sofá maravilhoso O Juan foi pegar ali Uma limonada Pra ele tomar E a gente vai ficar um pouquinho Aqui conversando Batendo um papo E curtindo aqui Um pouquinho Né? Ai o Juan acendeu a lareira Lá pra gente se aquecer Porque tá muito frio Gente Vocês não tem noção Tá muito frio mesmo Mas agora vai ficar Bem gostosinha Aconchegante Não vai ter problema Agora deixa eu dar atenção Aqui um pouquinho Pro meu namorado Isso O meu namorado E enquanto isso Nós vamos saborear Um pouquinho Desses drinks Que eu mostrei pra vocês Aqui Na beira da lareira Bem quentinho E bem juntinho Bem romântico Né gente? Quer uma massagem? Eu adoraria Ah 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 Vadish Grubb Ah Moose Need freedom Freedom You boy Oh Caraca Ah 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 Eu sonhei tanto com esse momento, ele está sendo exatamente como eu sonhei. Então, vamos curtir esse nosso momento. O que é isso? Eu vou cantar. Simbolo. Pantam. Fim. 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 Ah! Ah! Ploba! Ehehehe! Ah! Gown em havery! Ok! Ah! 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 Ai, gente! Tem gente que fala que não existe príncipe encantado, né? Mas eu vou falar pra vocês que rua tá muito próximo disso. A gente já fechou todas as cortinas aqui pra poder ficar mais à vontade, né, porque como o quarto tem uma grande porcentagem de paredes em vidro, daí ficaria ruim, né, o povo passando lá, olhando aqui dentro, a gente não ficaria à vontade, mas daí agora a gente vai lá pro Ofuro, tá quentinho aqui o quarto, e o Juan tá ali atrás me esperando, e, bom, a gente vai pra lá. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mm, 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 mm Ai, eu tô me divertindo muito Você não imagina Imagine eu Você é maravilhosa, gata Ai, eu vou me enxugar Também voou Bom, meus amores Como vocês viram, nós já curtimos um pouquinho só o furô Daí agora a gente colocou o roupão Aí, nossa, tá mó barulho lá fora Vocês tão ouvindo? É o vento, tá ventando muito Eu falei que tava frio Daí agora a gente vai tomar banho E eu vou mostrar pra vocês o presente que eu ganhei Que tava naquela caixinha que eu falei, sabe? Eu já abri, eu já vi o que que é Mas aí eu vou mostrar pra vocês Bom, o Juan foi comer ali um... Não sei o que que ele foi comer Mas enquanto ele come Eu vou aqui dando uma voltinha Falando com vocês Gente, esse aqui vai ser o maior vídeo da história do canal Vai ser tipo O super, hiper, mega, master, blaster vídeo Agora eu vou lá fora Mostrar pra vocês Como que é o lado de fora Que eu tinha esquecido de mostrar Tá, gente Então, o Juan tá aqui comendo, né? Como sempre Porque vocês não devem ter notado isso ainda Porque eu não fiz muitos vídeos com ele Mas ele tá sempre comendo Bom, eu já tirei aquela caixinha daqui Que vocês lembram? Viram a caixinha aqui, né? Se vocês não viram Volta o vídeo Que vocês vão ver que tinha uma caixinha aqui Daí Eu já tirei os ursinhos da cama Meus ursinhos de presente de dia dos namorados Que eu ganhei do meu namorado Coloquei ele no chão Tirei os almofados da cama Coloquei ele na cômoda Daí agora a gente vai tirar essas pétalas aqui Vou falar pro Juan tirar Se ele acabar de comer Que eu quero ir lá fora Mostrar pra vocês Como que é o lado de fora aqui Desse lugar maravilhoso Daí Eu já vou pegar minha aliança e colocar Aí vocês podem reparar Que eu vou estar com a aliança Nas próximas Nas próximas imagens aqui do vídeo Que eu quero Estar com ela, né gente? Quero dormir com a minha aliança já Daí vocês estão vendo aqui Que as cortininhas estão todas fechadas A lareira tá ali acesa E agora eu vou lá pra fora Pra mostrar pra vocês O exterior aqui desse lugar maravilhoso Só preciso achar aqui Onde que é a abertura da cortina Que tem muito pano aqui, gente Ah tá, achei Bom, nossa Gente, tá muito frio Nossa, tô congelando Tá muito frio Tô de roupão Olha só a cara de pau da pessoa Tô de roupão E tô indo fazer um tour Do lado de fora Mas olhem só Tá vendo o... O vento Balançando as árvores, gente E olha só Aqui tem o arco do cupido Com duas flechas Dela e dele Ou dele e dele Dela e dela Depende do caso Depende do casal Mas no meu caso aqui É dela e dele Mas bom Aí ali é a rua Onde a gente parou Que eu tava com a venda Com a máscara de dormir Foi aqui E... Bom, gente Tá muito, muito frio Olha só cada coisa Que eu faço pra vocês Vem aqui no frio De roupão Molhada Pra mostrar aqui pra vocês Vida de youtuber, né Mas então Aquele ali é o nosso quarto Mas deixa eu mostrar A fachada geral aqui Olhem só Gente, tem tipo Uma decoração toda De rosas em cima É muito amorzinho Sabe? É muito casa do cupido Isso daqui Aliás, eu acho que é esse o nome Casa do cupido Ali, ó Nosso quarto Não dá pra ver do lado de dentro Que tá com as janelas todas fechadas As janelas, ó As cortinas todas fechadas Tampando as janelas de vidro Mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês A recepção do... Daqui, né Da casa do cupido Ai, que vergonha, gente O mocinho da recepção saindo agora E me vendo de roupão Andando aqui Mas fazer o que, né Ai, aqui tá tão quentinho, gente Mas, ó Ali tem uma escadinha Dá pra outros quartos Que tem outros quartos Pra outros casais, né Aí ali tem um barzinho Tals Aqui é a recepção Onde fica o moço Mas como já tá tarde Ele já foi embora Daí ficam só os casais aqui Aí aqui tem uma salinha de espera Com TV Lareira Tals Tals Mas, gente Eu já vou voltar Porque eu tô aqui Pra curtir o dia dos namorados Né E tô deixando ele sozinho lá Então, tá Eu voltei já O Juan já tá aqui Se esquentando Se aquecendo lá na areira Ele já acabou de comer E, gente Tá muito frio Ele colocou o chinelinho Aqui do quarto Eu também E deixa eu mostrar pra vocês O meu chinelinho Pera aí Deixa eu ver se consigo mostrar Aqui Aqui, ó Vocês tão vendo O meu chinelinho também é branco Igual o dele Daí agora A gente vai esquentar Um pouquinho aqui na lareira E depois tomar um banhozinho Ahn Hum 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 Gente, não me perguntem Por que aquele doido Tá pulando ali atrás Mas, então Nós já tomamos banho Eu ia filmar, tipo Como que funciona a banheira Ela cheia Com espuma Tals Mas, como o vídeo Já tá muito, muito gigante Tá com mais de meia hora Então, eu resolvi cortar essa parte E já vim aqui Pra falar pra vocês Que essa roupinha aqui Que eu tô usando Tá vendo Essa blusinha azul É um baby doll Daí, esse aqui É o presentinho Que o Juan tinha me dado Sabe Na caixinha Eu vou chamar ele Assim que ele acabar de comer ali Que sim Ele tá comendo de novo Mas, então Daí, assim que ele acabar de comer Eu vou chamar ele Pra gravar um pouquinho E aí ele mostra pra vocês Mais certinho Vocês veem com mais detalhe O presentinho Que eu ganhei dele Bom, então Meus amores Juan já tá filmando aqui Então, não liguem Se tiver meio Sei lá Estranha a filmagem Porque eu tenho a impressão De que ele tá dando um zoom No meu rosto E eu não tô gostando disso Então, para Juan Por favor Não quero que você fique dando zoom Em mim Porque eu tô feia E, bom Mostra a minha roupinha aqui Juan É um presente Que você comprou pra mim Né? De dia dos namorados Então, gente É esse baby doll Juan Tira o dedo da frente da câmera Por favor Obrigada Então Ai, gente Olha Nem comento Só observo Daí, então Esse aqui Vem tá com chinelinho Olha Esse chinelinho azul Que combina com Com o baby doll Não liguem o Juan Chacoalhando a câmera Pra lá e pra cá Juan, filma direito Hum Delícia Ai, Juan Menos, né? Você tá muito linda Ai, obrigada Mas cima direito aí, amor Vai Mas então, gente Esse foi meu presentinho O que vocês acharam? Vocês gostaram do meu baby dollzinho novo Que o Juan comprou pra mim? Pronta pra ir deitar? Muito mais do que pronta, lindo To make you smile Mua I'm Karo Sassamba Huh? Oh Mua To hold you close And all your fears So nice That you dream of Will disappear And further on And further on Just look on And I look down And all your fears And all your fears Are run aground Then you said War in line I didn't know that I love like this All I ever needed Was to feel like Something more Then a closed door Flat on the floor I can offer So much more All I ever wanted Was to feel Allergies All I ever needed Was to get up Off my feet Cause I believe In me Oh, don't Just a little On me Right here In the middle All ground Is where We'll stand Bom, então, gente O Juan tá ali Dormindo Por isso que eu tô Falando mais baixo Porque eu não quero Acordar ele, né? Eu só levantei Pra poder vir Apagar as luzes Que estavam acesas E pra recolher As coisas do chão, né? Que tá tudo bagunçado aqui Daí eu coloquei A camisa dele Porque como eu entrei Com a calcinha Sutiã lá na Hydro, né? Daí ficou molhada Então Eu tenho que esperar Secar Vou colocar pra secar Pra depois eu ter Como ir embora, né? Daí eu tô com a camisa dele Ó, vocês tão vendo E, bom Ele tá ali atrás Deixa eu dar um zoom Aqui nele Se ele souber Que eu tô filmando ele Gente Ele vai me matar Ai, mas ele é lindo De qualquer jeito, né? Olha só Que lindo Ai, gente Eu tô tão feliz Ai, ai Mas, bom Enfim Deixa ele dormindo aqui Que eu vou Tirar aquelas coisas lá do chão Vou no banheiro Já vou deixar assim A luz apagadinha Vou deixar acesa Só aquela ali Que é mais fraquinha Que é a área da Da Hydro, sabe? Daí, olha só, gente A bagunça que tá aqui Ó, vocês tão vendo, né? Daí até é perigoso A gente trombar com isso aqui No escuro Então já vou tirar daqui Deixar tudo pra secar O que tem que secar O que tiver seco Já vou recolher E é isso, gente Prontinho, gente Já arrumei tudo lá Já fui no banheiro Daí agora já tô voltando Aqui pra cama E olhem só A folga da criatura Pega metade da cama, né? Fica no meio Não fica nem do lado Nem do outro Quero ver como é Que eu vou deitar aqui agora Mas eu dou meu jeitinho, né? Mas, boa noite, gente Até mais Oi de novo, meus amores O Juan tá ali dormindo ainda Eu acordei Agora são o quê? Umas quatro e meia Cinco horas da manhã Ainda não amanheceu Porém, uma vez Que eu fui viajar Com a escola Tinha Num hotel que a gente ficou Tinha café da madrugada Daí eu queria fazer isso Pro Juan, sabe? Um café da madrugada Daí eu preparei aqui Com as coisinhas Que tinha sobrado lá Do nosso jantar, né? Nosso jantar sobremesa Por assim dizer E preparei um cafezinho Com leitinho, né? Umas coisinhas Peguei uns cupcakes Só pra gente tomar esse café da madrugada Daí agora eu vou acordar ele E dar pra ele tomar Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês Aqui Eu peguei aqui Sabe aquela mesinha Que o Juan tava preparando As limonadas? Então, ela tem rodinha Daí tipo um carrinho Aí eu coloquei E trouxe pra cá Eu vou mostrar pra vocês Ah é? E as minhas roupas já secaram Então eu coloquei Mas como tá frio Eu coloquei a camisa do Juan por cima Só pra garantir Bom, então Gente, tá aqui Olha o cafezinho Que eu falei pra vocês Da madrugada Daí essa aqui É a mesinha Que eu tinha dito Se vocês não viram Volta lá Na parte que eu mostro A limonada Que vocês vão ver Essa mesinha Daí vocês viram aqui A rodinha, né? Ela é espelhada Daí, ó Eu peguei dois cupcakes Com a flechinha do cupido atravessada Um pra mim Um pra ele Que fofo, né? Aí eu peguei um café Mas acho que esse café Ele nem vai tomar agora Porque eu peguei Talvez ele tome Que ele é meio guloso, né? Porque eu fiz também Peguei, né? Esse outro café aqui, ó Que é igual pra mim Pra ele Nas xícaras de coração E uma completa a outra Tipo o Ying Yang, sabe? E peguei também Tem esses quatro Gente, como é que chama isso aqui mesmo? Ó, isso aqui é biju Três biju E quatro Como que chama esse negócio, gente? Alfajor Quatro alfajor E, bom Ele tá ali dormindo Eu tenho que acordar ele Deixa eu ir acordar ele, gente Ei Ei Amor Olha só Dormi que nem uma pedra Amor Ei Ruanzinho É, eu acho que eu vou ter que pular em cima dele Pra acordar ele, gente Porque ele tá dormindo Mega pesado Mas eu acho que eu vou parar de filmar Porque se ele ver que eu tô filmando ele dormindo Ele vai me esganar Bom dia, meus amores Tudo bem com vocês? Acordamos agora Mas tá tipo bem cedinho É umas seis horas da manhã Tá amanhecendo o dia ainda Eu acendi as luzes aqui Porque, sei lá Porque a gente acordou Os passarinhos começaram a cantar Daí acordou a gente Mas eu tô mega cansada Eu aposto que o Juan também deve estar Porque a gente foi dormir de madrugada Depois teve o chazinho O cafezinho Como vocês preferirem Lanchinho Da madrugada Então a gente nem dormiu muito Dormiu o que? Umas duas ou três horas Sei lá Por aí Então a gente tá muito cansado Mas acabou acordando com os passarinhos Daí qualquer coisa A gente vai tentar deitar um pouquinho Que a gente tá aqui na cama A gente tenta deitar um pouquinho E dormir mais um pouco Antes do café da manhã E aí princesa É hora de acordar Tô com sono Ai, vamos ficar aqui só mais um pouquinho Vai amor Como eu vou sair da cama desse jeito Uns minutinhos a mais Não vão fazer mal pra ninguém Meu amor É Você tem razão É Eu sempre tenho Tchau 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 Descansa mais um pouquinho amor Que eu vou pedir o café da manhã, tá bom? Bom, então, gente O Juan acabou não aguentando E capotou de novo Olhem só que preguicinha esse Juan, hein, gente? Mas, bom Eu já pedi o café da manhã, já chegou Daí, agora deve ser o quê? Umas oito, nove da manhã já Daí eu pedi o café da manhã no quarto E já chegou Já montei aqui a mesa Eles trouxeram uma mesa aqui pra gente comer E trouxeram esses puffs, banquinhos, não sei De coração, que eu achei muito fofo Daí tem rosquinha Queijo, morango Pão Tem torradas, omelete Café Capucino, panqueca Pão com manteiga Uva, suco Tá bem gostoso Tá um creme muito bom aqui dentro do quarto E esses sentimentos Start to change Hey Hehehe Carreel Mas, então, foi isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo E da surpresa que o Juan fez pra mim Porque eu gostei muito Me desculpem mesmo Pelo tamanho do vídeo Eu acho que esse daqui Vai ser o maior vídeo De vlog da história Tipo, de vlog aqui No estilinho do canal, né Vai ser o maior Não conheço nenhum canal Assim, desse estilo Que tenha um vlog desse tamanho Sério Tá parecendo uma série, né Desculpem E falem pra mim Se vocês acharam Que eu exagerei E desculpem mesmo Pelo tamanho do vídeo Mas é que eu não queria separar em duas partes Porque não é todo mundo que assiste Uma parte depois da outra Então, se você assistiu até aqui Muito obrigada, meu amor Eu amo você de coração E não esqueça de compartilhar geral Pra família e pros amigos Pra ajudar o canal a crescer Deixar o like Comentário E tudo mais, tá bom? E um grande beijinho de luz A todos vocês E tchau 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 E tchau